A arte, a cultura é uma das formas de se mudar criticamente a sociedade. E acredito que a porta de entrada para se mudar a sociedade, como o Mano Brau fala, que às vezes pode ser visto o povo como M, porque não tem pérolas, mas o povo às vezes como M, porque as pérolas não chegam até ele. E eu acho que o caminho para se fazer chegar à produção cultural, a arte em si, passa pela escola. Quando a gente pega aquela frase do André Gires, que ele fala que a arte começa, quando viver não é suficiente para experimentar vida, eu acho que o sonho de educar, o sonho de expressar aquilo que a gente tem de mais humano, para a gente mitigar a sua educação. Então, a arte de uma oficina, o que a gente tem de portas abertas, só que isso é a cheia cultural da gente estabelecer um link com os esforços.